Caros alunos, sejam bem-vindos à unidade 1 do nosso autoestudo, da disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais do curso Bacharelado em Administração Pública. Nesta primeira semana, vocês deverão fazer a leitura do capítulo 1 e 2 da apostila Gestão de Materiais do professor Renato Ribeiro Fellini, onde vocês terão entendimento básico dos conceitos de gestão de materiais e também os objetivos dessa gestão de materiais. Para que serve você fazer uma gestão dos materiais que são utilizados dentro de uma instituição pública, seja ela uma autarquia, seja ela uma administração direta, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, uma universidade, uma escola, qualquer que seja a unidade de gestão pública que vocês possam vir atuar ou estejam atuando, vocês terão que verificar qual que é o objetivo de você fazer uma boa gestão de materiais, por que que deve ser realizado todo esse processo de estruturação nessa área de gestão de materiais no setor público. Vocês poderão fazer a classificação dos materiais em bem móvel, bem imóvel, bem de utilização imediata, bem de utilização que deve ser mantido em estoque ou então mesmo dentro dessa gestão de materiais também, os almoxarifados, como que se deve proceder a estocagem desses materiais da melhor maneira possível para que não haja perda de qualidade. Outro fator que está extremamente relacionado com essa gestão de materiais é a gestão de compras, como você vai fazer a previsão dos materiais a serem adquiridos. Então são questões que vocês estarão tendo contato nessa primeira semana. Então a base conceitual para essa semana é a apostila da disciplina. Também vocês terão contatos com um vídeo que fala sobre os conceitos básicos da administração patrimonial. Você, administração de recursos materiais e patrimoniais. Esse vídeo aí, ele não é a base para todo o conteúdo que vocês vão estudar, mas eles vão te dar uma noção do que que é a gestão de recursos materiais. Então, assista o vídeo, tome conhecimento do que que são recursos materiais e patrimoniais, procedam à leitura dos dois capítulos da apostila e participem dos fóruns onde nós serão avaliativos, vocês terão que participar, postar suas percepções, aquilo que vocês identificaram, debater com seus colegas a respeito de como que é, o que que são recursos materiais e como eles devem ser classificados dentro do setor público, ok? Tenham todos uma ótima semana de estudo. Nos vemos sempre na segunda-feira, às 19h15, onde nós estaremos apresentando o conteúdo da semana e vocês poderão sanar suas dúvidas. Tenham todos uma ótima semana de estudos. Tchau. 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 Tchau.